A nação vai falar sobre uma tradição musical quilombola, os rituais afro-católicos de devoção à Nossa Senhora do Rosário, como Maçambique de Osório. Chora Macamba, os caminhos do ensaio de promessa de Kikumbi. A produção mostra um ritual de 12 horas, mantido por muitas gerações, marcadas pelas memórias da escravidão e unidas pela tradição de fé à Nossa Senhora do Rosário. Na caixinha a gente faz os pedidos ali, quem tem fé. Nação, nesta segunda, 8h30 da noite.